vai vindo vai deitando e vai dando risada as duas duas vezes chega por aqui olha ela arrecarga máxima do jump shock vai sendo dropado rapaziada que tá aqui começando mais um vídeo no canal do o gomes o cara mais braba que você tá ligado que aqui só tem que limpar isso aí né então ó já deixa seu like aí porque mano tá ligado que aqui é o lugar das clipadas se inscreve no canal e tamo junto bora aí para só as clipadas mais brabo do jogo tem hoje o rei dos coins e também tem que comprar diamante baratos e super confiáveis compre pelo rei dos coins link na descrição e aí seu mito no vídeo de hoje teve muita trocação entre a laud ea fluxo na lbr tudo começou pela disputa de cal e pec então vez aí primeira queda já foi autorizado vem comigo é da season 5 da lbr é muita emoção é deboche atrás de trocação e será que teremos uma visita na empec sim essa trocação tá ficando quente ou sim se vai que ser a tionais e splash será que vai ser splash eu não sei porque já começamos a primeira queda aqui na altura de bermuda aquela contestação e parece que não começamos com embate a nós já começou com a mudança diferenciada a gente já observa algo diferente porque normalmente pelo menos um jogador a nós e cair ali na casa livrada motoro exatamente a gente via muito conflito logo de cara e a nós sempre saiu um pouco debilitada uma história diferente até o momento veremos mas o que o pessoal queria vai acontecer nós e dias em perto meu parceiro ai papai eu gosto eu adoro é muito adulto mas é legal vendo olha o cara do net que isso garoto encaixa duas capas não é o suficiente padrão para o jogador net que ele só tem ali uma arminha de plasma e ele vai tentar finalização e se finalizar começa muito bem olha o anoise já começa na vontade do mary grega fica um pouco machucado o tozinho pega negativa vai ser no flanco é o momento o joey toma muita bala torozinho ele tem uma c80 por aqui libera 67 não vai pegando mais uma os cria vai se complicando a nois e começa muito superior na primeira partida será senhoras e senhores é o campeque é o momento da regeneração o nois é o momento mas os cria tem muita bala mesmo com apenas os jogadores ele incomoda louca só aquele capa mais uma na mesma é apenas dois dozinho chega por aqui olha ela a recarga máxima do jump shot vai sendo dropado vai ser normalizado é o time é o cara da movimentação não vai trocando dois jogadores na que se nós e você é um depois é aquele spot wipe logo depois no mapa purgatório os dois times se trombaram e não deu bom para nenhum dos dois hoje não tem dólar que é aquela trocação enquanto do lado já vai ter uma trocação interessante é nóis enquanto os pia novamente vai cair no baque já vai ficando pelo caminho olha essa nóis olha essa nóis e um dia como eles vem começando mais um dia interessante na tela splat vai dando aquele famoso pode pegar uma planta vai dando bala de 14 vai ficando complicado demais com 41 jogadores vivos é aquela nossa segunda queda que você vem acompanhando com a gente tá gostando docente toma cuidado meu garoto toma cuidado senão fica de exemplo que o nine vai caindo meu deus do céu nóis olha o que eles vão fazer vai se complicando demais enquanto o K9 vai tomando bala da bastardes é o que a gente falava tinha que resolver rápido senão mais uma equipe ia chegar nóis na telinha com o de onde vai recuando né vai tentando contabilizar sua abaixo 99 vai dando aquele famoso vai compreendo demais para os crias os crias vai pegando com wipe 67 na cabeça dele meu parceiro olha esse net parretão na mão e cai 98 pode complicar demais é trocação de um lado trocação de outro a rapaziada o set vai ficar maluca caique e pelo que eu vejo a nóis vai optando por dar aquele desengage não conseguiu contabilizar mais abaixo finalizou somente o baque se eu não me engano a produção vai colocar pra gente exatamente ó os crias e pelo outro lado vamos lá os crias respira para não voltar a ser danca aí olha o que esse cara vai fazendo o meu garoto já dentro primeiro vai finalizando já vai levando de lábio e vai sendo abatido a faz o p tá sem freio meu garoto w e tá avançando meu garoto já vai meu Deus meu parceiro já vai explotando mais um leva de lá ver esse olha esse danço de skype o jogador da noise noise pode voltar de lábio a qualquer momento olha revira a volta de lábio temeem da igua esse quadro a hipa volta de lábio nós vai se despedindo porque né se o meu pedaço falou a calahari a trocação foi bem mais no final de partida e olha que esse deu bem você pode ser o nosso companheiro deixando likezinho compartilhando muito essa live porque os cria já tá aí na tela olha o garoto baque nossa baque ele tá daquele jeito tonight vai pegando agora é pra cima de balões e o splash vai caindo é aquela trocação que todo o chat tá querendo ver a nós e com apenas dois jogadores os crias podem devolver aquela quebra de cá perfeita ou sim sim aquela garotinho aquele preparo de alpes e passar o barco tá na cara olha ele tá com esse corpo aberto o baque vai tomando muita bala podendo cair com esse predilinho perfeito a nós entra numa situação muito delicada o tulozinho louca agora vai ter que tancar até amanhã olha essa bala não derruba já tenta aquela balinha não é o suficiente o baque vai caindo a noise e vai enfrentando o tulozinho vai sendo dropado por aqui também que granada foi essa splashzinho olha o louca tá solinho é muito complicado agora você vem chegando o luca vai tentar risar o outro jogador é um trato p2 agora a nós e podendo dar adeus o coloco primeiro olha essa bola é aquele squad wipe perfeito a noise vai caindo cedo são 24 jogadores fica um ao motor não deixou barato as crias em e de novo cara rale teve outra trocação olha aí nós não para cair que leva a live leva a nse são 10 abate os homens chegaram noise a live vai se complicando bdl volta de love e uma noise e o fias vai se desenhando e olha o next vai pegar o primeiro jogador já libera 102 de dano no outro é 15 é 15 agora é o momento da noise e fazer a boa next você tá um deboche garoto mas toma na mesma os crias devolvam na mesma moeda o turzinho agora vai ter que jogar perfeitamente bem o jones faz aquele gelo perfeito vai rizzando o next ainda tá agonizando vai ter que acertar aquela bala a carlovi tá vivinha na silva o garoto turma que tomou muita bala vai caindo de cada vez os crias tá por aqui a tg completinha pode pintar o e de volta bem muda a última trocação foi intensa e talvez aí aquele jeito gostosinho última queda para você se iniciar então bebê vem comigo aumenta o som deixa o likezão volta a pouco 30k é logo ali mas o que tá aqui montouro será que teremos um déjà vu o backzinha de novo os crias já tá aí na tela já na telinha vai ter um déjà vu meu garoto na tela splash paque já vamos esportando vai vendo aquele famoso meu deus já pode esportar o primeiro da noise noise pode apertar com squad wipe logo cedo será ou será que vai dar pior para os crias vamos ver na tela são 47 jogadores paque já tá marcando o seu primeiro hein já marca o primeiro inimigo só que vai tomar bala do lado o baque vai caindo já vai com brigando demais o nine tem que suporte vai cair no segundo olha a noise olha o luca já levanta o seu abate já finaliza o primeiro de ônibus vem para você no segundo meu deus do céu noise vai deitando no terceiro é um é dois é três vai rindo vai deitando e vai dando risada eita farpinha meu deus do céu de ônibus vai ficando no chão vai se complicando sim se volta de lobby olha essa noise do jeito que vem caiu que vai se recuperando pega três abates vai para o squad vai para cima dos crias é filho a noise tentou tancar aí tancou com gosto de gás deu risada falou os cria aqui não filho aqui quem vai criar é o time de uma noise e esse flechinho agora tem que sair segurando a mão do papai do céu e segurar esse ponto dois a um para a noise e que novamente ganha peca hein tá ficando sincero isso hein motoro tá sincero e o espreche vai se complicando vai vir tão descuaduário falta de lobby os crias vão se despedindo e a noise chegou quente meu garoto com a trava de squad wipe clean sem perder ninguém caiu que então para você quem tem que sair da cal de pique além disso para que time você estava torcendo os crias ou a noise comenta aí na sua opinião sua lenda e aí dog chegou aqui no final do vídeo deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho aí e também seu mito se você quiser se inscrever no canal é só apertar aqui e para assistir outro vídeo tem um aqui em cima tem outro aqui e tem outro aqui também parceiro então você escolhe aí parceiro tamo até nós vai lá assistir os outros vídeos sua lenda e aí e aí Tchau.